Amor, lembra do dia 20 de agosto de 2016? Eu, levemente alcoolizado, te prometi que iríamos nos falar todos os dias dali pra frente. Você achou que era apenas da boca pra fora, mas acho que cumpri o que prometi, não é mesmo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A mãe queria te dizer que isso é um momento muito maravilhoso, único, e a mãe tá muito feliz, e esse choro de alegria. Música 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 Amor Diante de Deus e de todas as pessoas que amamos, quero te dizer o quanto estar aqui é especial pra mim. Nunca acreditei muito no amor que todo mundo falava, sempre me disseram, quando for o cara certo você vai saber. E com você foi assim, desde o primeiro instante eu sabia que seria você. Música 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 Música